Boa tarde. Este mês é dedicado também às mulheres. No próximo dia 27 é dia das mulheres cabo-verdianas. Por isso, hoje o programa Sociedade Aberta vai entrar também nesta onda de refletir sobre a situação das mulheres. Na nossa roda de conversa semanal de temas de interesse das famílias, hoje vamos aqui conversar sobre mulher, trabalho e vida familiar. Nós convidamos para estar aqui conosco duas entendidas na matéria. Temos conosco, portanto, a pastora, é também psicóloga, Lenisa Soares, quem cumprimentamos primeiro. Boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui. E ela é superintendente da Igreja do Nazareno, na região norte do país. Nós é que agradecemos a sua presença. Também temos Celeste Fortes, antropóloga e investigadora. Também vem do Centro de Investigação e Formação em Gênero e Família da UNICV. Muito boa tarde. Mais uma vez, obrigada pelo convite. Nós é que agradecemos também. E você já sabe, pode participar. É só ligar para 594-9714. 594-9714. É só dar um toque para este número, não vai gastar nada, e nós retornamos a ligação. A nossa assistente de produção já está pronta para retornar a sua ligação. Hoje, falamos aqui de mulher, trabalho e vida familiar. Também, ao longo deste programa, vamos ter outras participações. Vamos até a Ilha do Fogo, onde nós ouvimos na rua algumas mulheres, também o homem, a falar sobre este assunto. Hoje, o nosso tema de conversa, aqui nesta nossa roda semanal da conversa de assuntos de interesse das famílias, falamos de mulher, trabalho e vida familiar. Pode participar, é só ligar para 594-9714. 594-9714. Só dê um toque neste número de telefone e a nossa assistente de produção liga para si de volta e não vai gastar nada, vai poder participar aqui. É uma participação cidadã. Começamos por si, Celeste Fortes, enquanto antropóloga, para falar connosco, para partilhar um pouco da sua experiência, de estudos e conhecimentos que tem à volta deste assunto, trabalho e vida familiar. É fácil fazer a conciliação disso, observando para a nossa realidade cabo-verdiana, do que tem pesquisado? Bom, boa tarde novamente. Não é fácil, porque lembramos que as mulheres, esperam-se também que desempenham funções dentro de casa e quem sai de casa para trabalhar noutros espaços que não o espaço doméstico, porque o espaço doméstico também é um espaço de trabalho, o trabalho doméstico deve ser valorizado. Aquilo que nós chamamos de trabalho não remunerado tem sido alvo de muita atenção nos últimos anos, tanto na academia como instituições governamentais e não governamentais, porque o trabalho não remunerado também é trabalho e tem um peso desmedido sobre as mulheres. Então, quem sai para fora para trabalhar noutros espaços tem aquilo que nós chamamos dupla ou tripla jornada de trabalho, que é conciliar o trabalho remunerado fora de casa e o trabalho não remunerado, que tem a ver com cuidados com a família, cuidados com a casa, pensar a família e a sua organização e o seu cotidiano. Portanto, não é fácil, no contexto cavariano, conciliar a vida profissional fora de casa e o trabalho não remunerado dentro de casa. Na cabeça da mulher, a mulher pensa quando na organização da sua casa, pensa nos filhos e nela e também no marido ou no companheiro, se tiver, ou pensa nos filhos? Vou falar por mim e por algumas mulheres. Eu acho que são as duas coisas, porque também não podemos esquecer que aquilo, as casas, normalmente, algumas que pelo menos eu vejo na minha e noutras situações, as casas são como uma cooperativa, toda a gente tem que cooperar e quando um não coopera, claro que há um trabalho desmedido sobre o outro e nós pensamos, pelo menos eu penso sempre, nos elementos da minha cooperativa, neste caso da minha casa, e penso também, sobretudo, em como a organização dessa cooperativa ou dessa casa vai influenciar na minha própria vida pessoal e profissional. Então, eu penso que as mulheres pensam em tudo. São educadas socioculturalmente para pensar tanto no marido como nos filhos, isto é, na família. A mulher tem esta formação mesmo, é educada para fazer isso, que a Celeste nos disse nessa parte final, que é para cuidar do marido, cuidar dos filhos e depois dela, ou como é que é? Eu espero que seja em primeiro lugar, seja em primeiro, mas claro, isso depende muito. Vamos ouvir também a psicóloga e pastora, também a Lenisa Soares. Mais uma vez, boa tarde e obrigada por poder participar desta conversa, um tema tão interessante e que a mim me toca particularmente. Eu me vejo retratada completamente neste tema. Realmente, a mulher é treinada, sim, a pensar desta forma. Não um treino tão formal e informalmente, como disse a Celeste, esse treino sociocultural. Dentro das nossas vivências, nós já vimos como formatadas a pensar desta forma. Nalgum determinado momento, nós precisaremos de conciliar esses elementos da nossa vida. e eu vejo que, talvez, nessa lista em que nós temos de pensar os filhos, o marido e, às vezes, dentro da família há outros elementos, o trabalho, o fora de casa e tudo isso, nessa lista eu tenho visto que, provavelmente, a mulher tem colocado a si mesma, não no topo, mas um pouco mais abaixo na lista. Algumas vão pensar imediatamente no marido, outras, a maior parte, em primeiro lugar, como uma reação, reativamente, nos filhos, mas pensa, talvez, um pouco em si e, daí, não sei até que ponto poderia introduzir já essa questão, lazer e alguma coisa, pensa em si mais em termos de responsabilidades perante todos esses elementos nessa dinâmica familiar. Mas, porquê que é esta hierarquização? Às vezes, me parece algo que se tornou tão natural e, diria, algo como que visceral, sai de dentro, é uma reação. Uma reação acaba por ser um ciclo que vem sendo criado de geração em geração porque eu vejo que, anteriormente, as mulheres, até na forma de educar a mulher, ela tinha uma educação diferente. As escolas, escolas de formação feminina, por exemplo, a mulher, as disciplinas que aprendia a cozinhar, saber passar a ferro, a cuidar de uma casa, a receber bem. Então, isso acaba por se tornar como que parte da nossa, a imagem mental que nós criamos do que é ser mulher. Portanto, eu disse no início que Celeste Fortes vem do Centro de Investigação e Formação em Gênero e Família. É uma oportunidade de explicar às pessoas o que é que é isso. Bom, o Centro de Investigação e Formação em Gênero e Família, o CIGEF, é um centro, é uma unidade de investigação e extensão da Universidade de Cabo Verde. Tem cerca de 12 anos e é um espaço onde a academia pública, neste caso, a Universidade de Cabo Verde, produz investigações, atividades de extensão, projetos de extensão e investigação, no domínio das questões de gênero e família. E tem tido um papel preponderante na construção de políticas públicas, porque quando se criou o CIGEF, o entendimento é que todas as políticas públicas viradas para as questões de gênero e dinâmicas familiares teriam que ter um embasamento da academia, ou seja, de um espaço que pensa e produz conhecimento, que pode orientar nas políticas públicas. E é isso que nós temos estado a fazer. Publicamos, participamos em projetos de investigação nacional e internacional com foco nas questões de igualdade e equidade de gênero, formação, nós fazemos muitas formações, fazemos aquilo que ultimamente tem resultado muito bem que o que nós chamamos advocacy, ou seja, nós fazemos advocacia para as questões de igualdade e equidade de gênero. Nós não somos apenas investigadoras e investigadores, mas também acabamos por nos tornar ativistas, porque todo o conhecimento que nós produzimos é o resultado do nosso trabalho no terreno e por isso também acabamos por fazer trabalhos de extensão universitária para o ativismo, para a igualdade e equidade de gênero. Nós colocamos o foco nas questões de gênero porque entendemos que há aqui um switch, inclusive em termos históricos. Nós tínhamos, por exemplo, o Instituto da Condição Feminina, que depois agora transformou-se no ICIEG e dentro do CIGEF o que nós tentamos fazer é exatamente mostrar a importância desta mudança de paradigma, não focar exclusivo nas morelhas, mas nas questões dinâmicas de gênero, que também chama, digamos assim, os homens para este espaço. E também a psicóloga e pastora, primeiro enquanto na área de psicologia, vem do IMEI, para quem não sabe o que é que é IMEI, é equipa multidisciplinar. De apoio à educação inclusiva. Apoio à educação inclusiva, que é a antiga sala de recursos do Ministério da Educação. também há aspectos da família, da mulher, que têm que ser abordados nesse espaço, não é? Com certeza. Falando especificamente em relação à IMEI, por exemplo, nós que trabalhamos especificamente com crianças com necessidades educativas especiais, um facto curioso, a maior parte dos encarregados de educação são mulheres. A maior parte dessas crianças vive em famílias chefiadas por mulheres. Portanto, isso acaba por nos tocar de uma forma muito direta e nós lidamos diariamente com essa questão da mulher, os desafios que ela enfrenta nessas várias jornadas, ter de gerir uma família e muitas vezes nessa família ter alguém com alguma condição específica, alguma necessidade específica e ter de correr atrás de respostas. Portanto, toca bastante. E falar em relação à igreja. a igreja do Nazareno por ser uma instituição religiosa, pronto, eu não gosto muito de falar essa questão de instituição religiosa, mas é a forma das pessoas melhor compreenderem. Mas a igreja, sendo um corpo, tem a preocupação com o ser humano de uma forma holística, mas se nós formos ver, a verdade é que na prática a maior parte das nossas congregações é constituída por mulheres. e então acabamos por lidar com a saúde espiritual, emocional, física, a parte social da mulher e estamos dentro disso profundamente. E dentro da igreja, vocês conseguem abordar essa questão desse tema que nós estamos aqui a falar, a conciliação da vida familiar com o trabalho? É fundamental. É fundamental a igreja abordar isso porque nós vivemos um conceito baseado naquilo que a Bíblia traz, daquilo que seria as orientações que nós entendemos que Deus tem para o ser humano. E é claro que nós precisamos nesse sentido trabalhar muito bem a consciência da mulher para ela entender quem é, encontrar-se como um ser que é empoderado por Deus que tem habilidades, tem capacidades e perante os desafios como é que ela deve encarar os desafios da vida dentro da sociedade com o seu funcionamento e com as situações que ela vai encontrando. Portanto, a igreja trabalha bastante esse aspecto ajudando a mulher a tentar a capacita-la em termos de conhecimentos, saber gerir essas dinâmicas dentro do seu contexto em relação a tudo que diga respeito à mulher. Celeste Foro, já conseguiram medir ou ver a dimensão ou o impacto que tem o trabalho da mulher na vida conjugal? Sim, é um estudo, existem estudos sobre aquilo que nós chamamos de trabalho não remunerado. Ou seja, tudo que, como disse a Annalisa, nós temos um contexto sociocultural que espera que sejam as mulheres a cuidar dos filhos, sejam responsáveis pela educação cotidiana e as mulheres, o cuidado, digamos, em Cá Verde, ou o mundo do cuidado, tem um rosto que é um rosto feminino. E todos os trabalhos não remunerados neste contexto são desempenhados por mulheres. Então, há estudos que indicam inclusive como, e é por isso que nós francamente estamos satisfeitos com o trabalho que estamos a fazer porque damos inputs. Agora, se está a trabalhar no sentido de proteger essas trabalhadoras do mundo do cuidado, aliás, esse é um sinal tanto fora como aqui dentro de Cá Verde e vem do facto de ter-se constatado que há consequências para essas mulheres que cuidam dos outros. Porque quando nós cuidamos... Quando o V. Celeste a dizer, por exemplo, socialmente, as pessoas pensam que a mulher é que tem que cuidar do lar, tem que cuidar da família, cuidar do filho. Eu, enquanto homem, isso me incomoda porque eu tenho essa... Eu não quero ter esta conversa para dar aqui a minha opinião mas me incomoda porque a minha... O que eu penso é que nós homens e mulheres nós somos iguais. Nós temos que ser parceiros iguais dentro de casa para cuidar dos filhos para cuidar da casa também. Mas não podemos esquecer que nós fazemos parte de uma sociocultura que nos educa. Claro que há expectativas por exemplo, há expectativas que eu, por exemplo, que tenho uma carreira fora de casa, que tenho... Também consiga cumprir todas as minhas funções enquanto mãe. Há essa expectativa e nós... E a colega estava aqui a falar e estava-me a lembrar desse conceito inclusive de culpa. Nós somos educadas para sentirmos culpabilizados por não estar... Por eu agora estar aqui no programa e não ter ido buscar a minha filha à creche. por exemplo, há um conjunto de expectativas socioculturais que se não tivermos essa tal saúde mental e essa preparação nós não conseguimos acabamos por sucumbir. Mas a sociocultura caverdiana ela é muito clara neste aspecto. Os homens são educados para saírem para serem os chefes de família para cuidarem para provirem o sustento e as mulheres espera-se que cuidem mas isso claro que mudou há várias décadas e está francamente em mudança mas é uma expectativa sociocultural quando se olha para mim ou quando se olha para um homem socioculturalmente é o que a antropologia faz é mostrar como é que há esses papéis socioculturais possam não encaixar dentro deste papel e o Adair pode não encaixar outras pessoas podem não encaixar mas no global há essa expectativa sociocultural que eu sendo mulher sendo mãe sendo esposa tenha determinados os papéis. Vamos voltar já já porque vamos agora até a Ilha do Fogo a nossa equipa de reportagem saiu à rua ouviu algumas mulheres e só um homem é que falou sobre este assunto da Mulher Trabalho e Vida Familiar. para criar filhos. Então a gente chama a vida de mulher é uma vida sofrida? Difícil, cansado, amargurado. E a gente chama Mulheres de Calo Verde dentro de casa é educado para assumir todas as responsabilidades ou seja, para dar para um filho ainda para cuidar de casa, de marido, de filho. De tudo. A gente chama está educado assim? Está educado, sim. Tem mulheres que têm trabalho, que têm emprego é para não jogar trabalho, outro não vender, outro não... é mais do que sacrificar. E a gente chama Mulheres de Calo Verde é educado próprio para assumir todas as responsabilidades, ou seja, tem que jogar um trabalho para trabalhar para cuidar de filho e ainda tem que ir para casa, para ir lá à louça, para fazer comida, para cuidar de marido, para cuidar de filho. E já. Mulheres estão educadas, sim? A boca está educada, sim. Como é que a mãe está ensinada? É ensinada, é trabalhar na casa, no terreno, cuidar de criança, mais pequeno, de casa. Então, nesse caso, a mulher está ensinada. Eu tenho que estourar para ganhar o pão, mas também eu tenho que ensinar, cuidar de casa, para casar, para ter marido, para cuidar de marido. Tipo, família de casa. A mãe acredita, mas mulher e homem devem ser parceiro, devem ter igual responsabilidade no trabalho, a mãe na casa. Na vida familiar? Bom, na vida familiar, na casa, nós temos que ser um pai, mulher com marido, elas devem ter trabalho e elas devem ter trabalho. Um pode ajudar aquele outro, que o outro pode ajudar aquele outro. Também tem diferença entre trabalho, se um está limpo, aquele outro pode levar um prato, pode fazer uma comida, pode fazer assim. Poder fazer, mas realmente, na maioria, aquela casa. Outro, outro que tu faz. Antigamente, pessoas é que, mulheres eram criadas mesmo para servir, para servir na casa, mas atualmente, homem com mulher tem mesmo direito, todos têm direito de procurar emprego, todos têm obrigação de ajuda na casa, é mais isso. Uma coisa, o direito de ter obrigação de, mas na prática, bota notas que ela realmente acontece. A notas vivem em uma sociedade machista, então, geralmente, a variante pensa uma mulher mesmo tem obrigação de ajudar, de fazer trabalho de casa. para cuidar, para cuidar, para cuidar de filho, para cuidar de marido. Então, eram três trabalhos? Três trabalhos. Sem valor, com o marido, que eu trago, tem valor naquele tempo. E com vida, só de coração, só desgostado. Mas, como é que, o que é que é uma mulher que consegue carrega toda essa carga, todo esse trabalho? Nós somos corajosos, nós temos coragem, a mulher tem coragem. Tudo na ele é possível. A mulher tem uma mulher, a vida de uma mulher calvardiana, é uma mulher sofrida? É sofrida, é que é sofrida. Para a morte? Para a morte, é assim que tu, é assim que nós vivemos a ser desde o princípio, do ano mais grande, do bem também. Fiquem educados, não é? A mulher tem que trabalhar, a mulher tem que tomar conta de filho, de casa. De 12 anos, tem criança com 60, tem que trabalhar, e até quando tem ganho a outra morte. É assim que tinha educado, não é? Claro. Crianhar filho, gosto de ajudar a minha neta, se conhece filho, tudo está bem direito. O programa Sociedade Aberta hoje aqui é falar de mulher, trabalho e vida familiar. Já sabe, pode participar. A partir de agora, é só ligar para 594-9714, 594-9714. Inscreva, ou seja, dê um toque para este número, a nossa assistente, vai retornar e não vai gastar nada e vai poder dar a sua opinião aqui e ter também a sua participação cidadã neste programa, hoje falando sobre, concretamente, sobre as mulheres e esta relação com o trabalho e a vida familiar. Psicóloga e pastora Lenisa Soares, nós acompanhamos aqui algumas mulheres, mulheres, a maioria, a maioria que nós ouvimos aqui é mulheres, na Ilha do Fogo, mulheres com muita experiência, mulheres que trabalham, basicamente, na rua, que procuram o seu ganha-pão, ouvimos ali um homem a falar completamente diferente e as outras mulheres e esta última senhora disse assim, não, nós vivemos assim. Encontrei, por exemplo, os avós, bisavós, mãe, também nesta situação, por isso, eu também tenho que adaptar a isso. É assim mesmo? A herança familiar tem um poder muito forte, um poder além daquilo que nós imaginamos. Realmente, eu diria que, até certo ponto, eu estava a achar interessante o facto de dizer, ah, fomos educadas assim. Eu diria, estamos a ser treinados, assim, aquela consciência da mulher ter de se erguer para assumir responsabilidades quando elas não são. Porque isso tudo é consequência da dinâmica de um povo, de situações. Reparem que alguma dessas mulheres, principalmente esta última senhora, ela dizia que fazer tanto trabalho, cuidar dos filhos, do marido, etc., e nem o marido valorizava. Porque também nós vamos ver que no passado havia uma quantidade enorme de maridos imigrantes. E a mulher tinha de se desdobrar, nesta tarefa. Além daquela herança familiar, cultural, também a situação, o contexto em que a nossa geração anterior a nós esteve aqui, induzia, até certo ponto, a mulher a ter de se desdobrar, muito mais do que aquilo que era suposto fazer. E há um certo conformismo. E isso é transmitido à geração que vem à frente. Olha, a mulher, a sua condição é assim e quando há uma situação de necessidade, ela tem de se desdobrar. Portanto, eu diria que há um certo conformismo. Não tem de ser assim. E aí eu queria apresentar um elemento. Muito do que acontece, daquilo que acolhemos agora, acaba por ser, não me interpretem mal, mas responsabilidade e culpa da mulher. Porque a maior parte são as mulheres que têm educado as famílias onde têm filhas e filhos. A forma de educar o filho para ser desta forma e a filha para ser como eu, acaba por gerar aquilo que nós estamos a colher agora. Mas, felizmente, nós temos diferenças, nós temos homens que assumem também o seu papel. Porque quando cada um assume o seu papel, não haverá sobrecarga sobre a mulher ou sobre o homem. e nós vamos vendo coisas modificando com novos conhecimentos, outras experiências e ver que, afinal, as coisas podem ser de uma forma muito mais interessante. Vamos ouvir a Celeste Forrest também sobre este aspecto que disse aqui a psicóloga e pastora Léonisa Soares, que muito do que acontece hoje é o reflexo da educação que as mulheres transmitiram para os filhos e filhas. Eu não concordo de todo. Porquê? Acho que nós não podemos esquecer que as mulheres fazem parte de um contexto sociocultural. Porque às vezes quando nós falamos parece que estamos a isolar as instituições e as pessoas e por aí fora. As mulheres respondem como, exato, foram educadas, mas elas não educam sozinhas. Eu não acho que as mulheres sejam as principais responsáveis ou as responsáveis. Elas fazem parte de um contexto e educaram assim. Tanto é que investigações têm mostrado o contrário. Investigações que eu faço sobre o papel das mulheres sem escola na educação, na mobilidade social ascendente das filhas mostra que em Cabo Verde a maior parte de nós e onde eu me incluo tem uma mobilidade social ascendente graças à minha mãe que investiu na minha educação. Quando eu digo educação académica, aquisição de capitais académicos. Vejam, a minha mãe mal sabe escrever mas tenho uma filha que se doutorou e ela se doutorou graças à educação que eu recebi. Lembro-me perfeitamente da minha mãe e dizia estuda para não teres a mesma vida que eu tenho. Então, às mulheres também cabe e tem cabido este papel de nós conseguirmos uma geração que tenha uma mobilidade social ascendente. Vejam que dentro de uma mesma casa ou dentro de uma mesma família os meus recursos académicos, os meus recursos financeiros e culturais e por aí a fora foram dados graças à educação de uma mãe que mal sabe escrever mas eu falo por mim e falo por várias outras mulheres. Então, há aqui nuances que é preciso considerar inclusive porque por detrás dessa afirmação esconde um perigo que é as mulheres educam homens machistas. O machismo é uma situação sociocultural não é só as mulheres não é só os homens mas faz parte da nossa sociocultura. Então, eu tenho muita reserva em relação a essa ideia de que cabe às mulheres a responsabilidade tem que assumir que educaram e educam os seus filhos. Claro que o papel da educação tem sido desproporcional e tem sido atribuído às mulheres mas é digamos que temos que olhar para a sociocultura caverniana com lentes da antropologia ou com lentes da sociologia da psicologia e por aí a fora mas com múltiplas lentes e eu costumo sempre chamar a atenção primeiro nós não temos mulher caverniana temos mulheres e só por aí já dá para nós percebermos essas nuances e essas diferenças que são importantes para nós pensarmos de uma forma mais holística digamos assim mais alargada. Vamos ver também a psicóloga sobre o que disse a Celeste. Eu continuo a afirmar que a mulher tem uma grande responsabilidade nessa educação formatação às vezes chega a ser formatação algumas vezes sendo um pouco dura com esta palavra porque a mulher tem um papel extremamente relevante falo na sociedade cabo-verdiana eu não não quero discordar de desescurar de nenhuma parte da ciência mas também do senso comum da dinâmica do dia-a-dia mas a mulher tem um papel fundamental não querendo elevar a mulher mais do que o homem mas o facto é que uma grande parte das nossas famílias são mulheres chefes de família embora as estatísticas são muito interessantes eu tenho visto que a nível da população nós temos um pouco mais homens do que mulheres em algumas ilhas essencialmente há uma predominância da população masculina em termos estatísticos mas quem realça mais à vista e salta mais à nossa vista são as mulheres porque elas estão em todo lado estão em todo lugar a nível académico por exemplo nas escolas quando inicia o ano e vamos aumentando e chega ao final o décimo segundo e por aí em diante nós temos mais meninas terminando do que rapazes a nível da universidade também nós encontramos uma massa muito grande de mulheres é claro que há um trabalho meritório que tem sido feito pela mulher mas por outro lado mesmo com todos esses avanços na hora de educar na hora de certas dinâmicas o rapaz tem o filho acaba maior parte das vezes não digo em todas as vezes tendo um tratamento diferenciado da filha e é por aí que eu digo que algumas situações acontecem um pouco com a nossa permissão e eu gostaria de saber quais são as consequências do trabalho feminino na nossa vida familiar contemporânea ou atualmente como é aquele tipo de consequência há algum estudo este centro que já fez essa questão de dupla jornada dupla jornada às vezes a OIT fala da tripla jornada sim a OIT por exemplo já fala de tripla jornada o impacto é negativo porque vejam a questão da igualdade e equidade de género não é só eu costumo dizer assim um pouco a brincar não é só uma agenda de feministas como eu é uma questão de desenvolvimento é uma questão de desenvolvimento e de sustentabilidade do próprio país porque há um equilíbrio aqui enquanto uma sociedade está desequilibrada não atinge o desenvolvimento as mulheres por terem tripla jornada de trabalho têm saúde em risco desde logo porque cuidam de todos mas não não se cuidam embora sejam também as que mais vão aos serviços de saúde não podem investir na sua saúde mental por exemplo com lazer e por aí afora então nós temos uma franja da população que não aproveita ou que não vive em pleno porque está nesta tripla jornada de trabalho e feito é isso enquanto nós temos isso temos uma sociedade desequilibrada e um país que não desenvolve os países desenvolvidos todos os países que atingiram o nível de desenvolvimento desejável e desejado são países onde as políticas de igualdade e equidade de género de facto funcionam onde não há esse desequilíbrio salarial não há não há este desequilíbrio em termos de acesso às estruturas de saúde à participação política ou não há desequilíbrio em termos de lazer porque o efeito é isso e quando nós temos esse desequilíbrio o impacto acaba por não ser apenas nas mulheres mas na própria sociedade onde os homens também estão incluídos como é que analisa as consequências destas jornadas dupla ou tripla vai depender do contexto realmente as consequências são bastante negativas por exemplo em termos do relacionamento conjugal mas também a dinâmica familiar relacionamento com os filhos o tempo que é dado por exemplo estudar com os filhos por exemplo dedicar um pouco mais de tempo antes quando as mulheres não trabalhavam fora de casa e se dedicavam exclusivamente ao trabalho em casa aquilo que geralmente dizemos ela não trabalha mas se for ver levanta mais cedo e a última se deitar e está tudo e tem tudo sobre controle e tem toda a gente tem respostas para tudo e espera-se que ela tenha ela exige de si mesma que tenha e hoje continua essa mesma expectativa em relação à mulher e ela coloca essa expectativa sobre si mesma e ainda sai para trabalhar fora de casa portanto sobra menos tempo para dedicar um pouco mais de atenção aos filhos e ajudar a cuidar da educação da formação tanto é que um pouco desse papel tem sido entregue à escola porque se antes esse papel cabia à mulher que parava mais tempo em casa porque o homem saía para trabalhar fora de casa agora a mulher também sai e quando todos regressam alguns eu gostei dessa ideia da família como uma cooperativa onde cada um faz a sua parte mas se formos ver em grande parte das famílias a mulher acaba por assumir uma maior parte por expectativa ou por exigência ela mesma vai atrás e a mulher às vezes está a pensar e está a fazer ao mesmo tempo e vai fazer várias coisas ao mesmo tempo alguma coisa vai ficar para trás o cuidado com o marido aquele tal tempo de lazer para estarem juntos uma conversa de qualidade o tempo de qualidade com os filhos fica tudo mais reduzido e aí nós temos várias consequências filhos com relacionamentos frágeis com os pais e falo em relação à mulher também a fragilidade na saúde a própria saúde mental tem consequências drásticas e visíveis na nossa sociedade tenho que fazer aqui uma chamada de atenção a pedido da equipa é o seguinte as pessoas devem ligar é para 594 9714 mas tem que ser através do número que podemos retornar algumas pessoas estão a ligar infelizmente estão a ligar de novo chamada desconhecida é impossível as pessoas se quiser participar mesmo se quiser dar a sua contribuição aqui neste programa é ligar para 594 9714 deu só um toque não gasta nada sim mas através do número que a chamada fica registrada e nós podemos retornar como tem acontecido ao longo das edições passadas que nós temos muitas participações queremos também ter a sua participação neste programa também pode fazer através da nossa página no facebook é só deixar comentários na nossa página e vamos daqui a pouco abrir o facebook e ler os seus comentários também se tiver questões pode procurar sociedade aberta no facebook é só procurar sociedade aberta no facebook e deixe os seus comentários voltamos aqui agora educação quando nós pensamos aqui educação das mulheres nós vamos pensar na educação que a Celeste teve da sua mãe ou temos que pensar na educação que a Celeste Fortes enquanto mãe também a Lenisa Soares vai dar se tem em casa uma filha ou que tipo de educação é que vai dar é isso é que nós devemos pensar ou nós temos que continuar a olhar ainda lá para trás primeiro Celeste Fortes eu acho que nos dois sentidos certamente a educação que eu tenho dado à minha filha e que vou dar à minha filha será muito diferente da educação que eu vi em casa onde havia mais divisão de papéis de género entre mim e os meus irmãos e por aí afora mas por exemplo até nesta divisão os meus irmãos também trabalham e faziam atividades atividades domésticas mas eu volto a frisar eu não quero ser e acho que a mudança de paradigma tem que ser esta eu não sou a única responsável pela educação da minha filha não posso ser a única as mulheres têm que abrir mão desta exclusividade da educação e elas têm algumas têm feito isso e eu quando ouço pessoas dizer a mulher de que mulher estás a falar certamente que não é de mim ou nem de outra pessoa então nós temos que pluralizar essa ideia de mulheres mas essa educação ela tem que ser vista no sentido de olhar para trás a educação que a minha mãe me deu que é graças a essa educação que eu também estou aqui mas a educação que eu vou dar à minha filha é também espelho de um contexto sociocultural que nós estamos a viver que é diferente do contexto em que vivia a minha mãe porque se a minha mãe viveu num contexto em que trabalhava dentro de casa agora eu sou uma mãe que trabalha dentro de casa mas trabalha fora que tem uma carreira que investe numa carreira e portanto está mais num espaço público então francamente a educação que eu darei ou que eu tenho estado a dar à minha filha não pode ser igual mas só que eu não educo sozinha e aí é que é importante nós vermos que há outros participantes desta educação os companheiros a família os amigos e por aí fora e eu acho que é muito importante nós pensarmos nessa possibilidade de nós termos vários participantes na educação de uma criança em termos de igualdade e equidade de género e não atribuir esse papel exclusivo às mulheres quando fala de educação em termos de igualdade e equidade de género está a referir ao que exatamente para as pessoas poderem perceber claramente a educação em termos de igualdade e equidade de género é perceber que não existem tarefas exclusivas das mulheres só porque ele é mulher e não existem tarefas exclusivas para os homens só porque ele é homem então é educação para a igualdade e ao mesmo tempo é uma educação que mostra que a partilha a participação e a conjugação de tarefas é fundamental para que tenhamos uma casa onde existe a cooperação e todas as pessoas possam se sentir bem e ao mesmo tempo é uma questão de desenvolvimento da própria casa e da sustentabilidade da casa e do próprio país então a questão da igualdade e equidade de género ultrapassa a mera educação que eu possa dizer à minha filha olha eu o pai conduzo mas eu conduzo ou o pai trabalha fora de casa eu trabalho fora de casa ou dentro de casa cada não existem tarefas que eu possa fazer e o que o pai não possa fazer então essa questão da igualdade é retirar essa exclusividade de papéis claro que há papéis que nós assumimos mais do que o companheiro ou companheira mas a questão da igualdade e equidade já na educação é mostrar que todos podem fazer e todos podem conseguir ou devem tentar conseguir fazer essa questão da educação também a educação das mulheres hoje é vista como por exemplo dentro da igreja do Nazareno a igreja do Nazareno é uma igreja que desde a sua fundação teve a mulher em alta conta e houve sempre a preocupação com a educação e a formação da mulher não apenas em termos do caráter a formação do caráter desenvolver os valores e encontrar a dignidade mas também a formação académica o desenvolvimento das suas habilidades para poder se expressar da melhor forma para poder encontrar o seu lugar e cumprir o seu papel enquanto mulher cabalmente então desde a sua formação a igreja tem dado essas oportunidades e tem estimulado a mulher a encontrar o seu papel a desenvolver as suas habilidades agora é claro que nós temos de entender que eu gostaria apenas de comentar essa questão da igualdade e equidade de géneros os géneros não são iguais temos o homem e a mulher nós não somos iguais mas todos temos devemos ter as mesmas oportunidades essa igualdade eu vejo essa igualdade dentro do conceito bíblico que nos faz entender que cada um de nós temos as nossas habilidades fomos feitos como somos e essa igualdade é a oportunidade de cumprir cabalmente cada um o seu papel há coisas que a mulher poderá saber fazer melhor mas não quer dizer que o homem não saiba fazer há coisas que o homem poderá fazer melhor mas não quer dizer que a mulher não esteja autorizada a fazer mas essa mesma oportunidade e a igreja tem trabalhado nisso de uma forma intensiva para mostrar que nós todos temos qualidades e devemos receber a oportunidade de ser quem somos e cumprir cabalmente o nosso papel e é passada esta ideia de que o homem e a mulher são parceiros iguais dentro dentro de casa ou fora de qualquer lugar em qualquer espaço com certeza porque juntos somos mais fortes a bíblia diz algo muito interessante não é bom que o homem esteja só e por causa disso quando Deus fez esta constatação criou a mulher porque há necessidade dessa parceria e há também o sábio Salomão escreveu em Eclesiastes é melhor serem dois do que um porque se um cai o outro o levanta então essa parceria é muito importante e há que trabalhar nisso e desenvolver porque na nossa comunidade a nossa sociedade tem caminhado neste sentido que há papéis que cada um deverá desempenhar e se o fizermos em parceria poderemos ir muito mais longe Celeste Fortes partilha desta ideia que nós ouvimos aqui a pastora e também psicóloga Galena Soares a explicar sim para as pessoas que quiserem viver em parceria em casal eu acho ou numa família com esse modelo eu acho que a partilha de tarefas acho que viver essa experiência de fazermos juntos eu volto a dizer é uma questão de desenvolvimento mesmo de desenvolvimento e sustentabilidade porque senão o barco está sempre desequilibrado mas isso claro para quem queira viver a sua vida em termos de casal porque nós sabemos que muitos outros também não querem essa possibilidade de partilha então gostaria de saber como é que o papel da mulher pode influenciar a formação da família essa é uma pergunta muito difícil porque eu ouço essa pergunta e penso como antropóloga quase que me apetece devolver-te a pergunta de que mulher estás a falar porque a mulher nós não temos apenas um modelo de família socio-antropologicamente falando eu sou muito diferente dela se calhar eu sou muito diferente da minha mãe então se me perguntares tu enquanto mulher qual é o teu papel no desenvolvimento da família ou a educação da família tenho uma resposta mas a minha mãe há de ter outra e eu acho que é importante nós insistirmos nisso não podemos ter uma visão singular e uma perspectiva singular da mulher porque atribuímos sempre o mesmo perfil digamos assim as mesmas características da mulher quando a socio-antropologia mostra que nós temos várias mulheres e o perfil biográfico das mulheres é múltiplo então não não te consigo responder então vamos vamos ouvir vamos ouvir a psicóloga Lenisa Soares que com certeza vai nos dar uma resposta eu tenho visto com muito interesse esse reforço da Celeste em falar em termos de mulheres sim porque isso toca a identidade nós não podemos nos submeter apenas a uma identidade preconcebida preparada para nós interiorizarmos mas cada um de nós tem uma identidade própria contudo falando em relação a mulheres eu me lembrei da contribuição das senhoras lá do Fogo mulheres cada uma em faixas etárias diferentes com experiências muito interessantes e nós podemos ver que todas elas demonstraram que tem um papel fundamental dentro do desenvolvimento da família independentemente da configuração que a família vai ter nós temos vários tipos de várias configurações da família cabo-verdiana embora uma maior parte seja famílias monoparentais com mulheres chefes de família mas o papel dessas mulheres tem sido fundamental para desenvolver cada vez mais para instigar a ser melhor do que eu fui então eu vejo um pouco a contribuição da mulher ou das mulheres neste caso no sentido de um sentido proativo tem tido um papel muito proativo no sentido de fazer a pessoa desenvolver seja filho ou filha seja quem for o elemento da família as mulheres têm tido essa característica de instigar empurrar motivar olha vai à frente levar para batalhar e ter conquistas se nós falarmos se nós falarmos da mulher no mercado de trabalho temos mulheres em cargos de decisão da que forma que as mulheres em cargos de decisão ajudam a melhorar a nossa sociedade eu acho que primeiro trazendo essa importância essa possibilidade que qualquer pessoa pode estar num cargo de decisão embora aliás há estudos que mostram que em Cabo Verde por exemplo as meninas e as mulheres adquirem capitais educacionais mais do que os rapazes os rapazes estão a ficar para trás mas isso é uma outra questão isso é um outro assunto que é preciso debater o facto de nós termos insistido muito muitos anos na questão do empoderamento das mulheres estamos a ter sinais de que é preciso fazer uma mudança de paradigma e trabalharmos a perspectiva de género homens e mulheres mas nós temos visto que quando chega uma mulher a um cargo de chefia ainda há um estranhamento porque nós temos uma sociedade masculinizada em termos de mercado de trabalho principalmente nos cargos de chefia a maior parte do trabalho informal é feminino mas a maior parte do trabalho de chefia é ainda liderado por homens fruto desta nossa sociedade também que é muito masculinizada em termos do mercado de trabalho aqui o que nós chamamos na socioentropologia da saúde do estudo da família é a sociedade cavo-verdiana ela é matrifucar embora as pessoas resistam resistam a essa nossa proposta de olharmos para Cabo Verde como uma sociedade patriarcal porque o cotidiano é feminino é matrifucar porque é centrado nas mulheres as decisões familiares e por aí fora ainda são centradas nas mulheres mas é uma sociedade patriarcal machista e masculinizada em termos de mercado de trabalho os lugares de chefia são ainda assumidos por homens temos uma lei da paridade que ainda não deu grandes sinais de aplicabilidade porque os lugares de chefia ainda são sobretudo para homens que mudanças a vosso ver precisam ainda ser feitas para melhorar o ambiente de trabalho eu creio que a primeira mudança deve ser na autoimagem da mulher a perceção que ela tem de si própria não em função de eu sou em função de a mulher tem que perceber que ela é eu simplesmente sou mulher eu não tenho de ser homem para ser melhor para desempenhar isso ou aquilo eu como mulher tenho as minhas habilidades eu terei as minhas qualidades então aquela perceção de si própria de olhar para si e ver que eu sou capaz eu posso estabelecer objetivos alvos avançar e conseguir talvez daquele senso de comparar se for mulher faz desta forma se for homem isso é um pouco eu acredito neste sentido nós precisamos começar a trabalhar por aí em relação a essa questão do trabalho mas também as oportunidades saber que essa questão da paridade isso ter de obrigar a ter cotas porque senão as mulheres não vão conseguir eu não sei até que ponto isso vai ajudar eu sou muito crítica quanto a isto é como se temos de fazer um favor vai dar um outro programa que podemos fazer muito brevemente sobre isto eu agradeço a presença da Celeste Fortes também da Lenisa Soares as duas por estarem aqui também connosco neste programa muito obrigado e hoje falamos da mulher trabalho e vida familiar na próxima edição ou seja na próxima segunda-feira vamos falar agora da maternidade e mercado de trabalho um assunto importante para acompanhar na próxima edição do programa vamos terminar como começamos terminamos com Frederica Fermino juntamente com Ivan Medina